Boa noite, meu nome é Eliane Alves. Estamos aqui para a relação extensora do projeto Samuzinho e nós ensinamos a importância dos primeiros atendimentos a uma vítima de trauma, uma vítima de parada cardiorrespiratória. Também eles aprenderam a importância de avaliar a cena, de uma cena segura, de não há riscos na cena e ao chamar o SAMU, informar o local correto, o endereço correto, o número da residência e o ponto de referência e, em seguida, iniciar os primeiros atendimentos até a chegada da equipe. Eles aprenderam como iniciar o RCP ou como orientar um agudo a fazer o RCP, a agir diante de um engasgo e muitas outras coisas que eles aprenderam em primeiro solto. E a importância desse projeto, é importante que a Prefeitura dê continuidade a ele? É de grande importância porque as crianças, a gente já recebeu várias aviações no SAMU, feito pelas crianças do Projeto SAMUzinho e, realmente, ao chegar na residência, eles fizeram o primeiro atendimento correto, nos ajudaram, foi de grande valer a ajuda dele para nós, profissionais do SAMU. Obrigado.